Indo eu, indo eu, a caminho de Viseu... Viseu? Viseu? Não é Viseu? Não é Viseu pá, é Vizela! Olá! Sou o Roger Brindes, de DMK Paul Vestres. Estamos a caminho de uma escada. Pois não é? Fazemos a reportagem. Um baile de filórias três. Viseu! Não faltes! Está a filmar não? Está a filmar! 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 Como podem ver, o Roger passa o limite de velocidade. Mas é por uma boa causa. É, estamos atrasados. Vejam! Ei, ei! Vamos ter que pôr a bolinha vermelha aqui! Oh Filipe, onde é que tu andas Filipe? Eu estou à tua procura. Hum? Eu estou aqui! Cristiano Ronaldo! Dá-me a tua camisola! Temos o Mr. Bean lá atrás. E aqui temos o Scooby-Dooey. Não tenho... Não tenho... Temos que limpar o Visori. Ai, mas tu se que o Visor vai fazer essa merda! Ei, Dodotti! Vamos limpar ele! Roger Bito! Brito! Brito! Não é Bito! É Brito! Vai ao Blount! Do Sui! Vai ao Blount! Vai ao Blount! Do Sui! Aldi A4! Podem ver! Aldi! E já filmaste aqui esta zona? Qual zona, Rogério? Esta zona! É essa! É essa! E continuamos! Tony, faz a introdução! Visela é linda! Verde! 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 É aqui! É aqui! É aqui! Estamos a chegar a moto Visela! Agora... Flau, toca ali para cima! Vejam! Visela! Ora está! Portamos aí a saída da menina! Visela! Ó Filipe, tira-me aí o dinheiro que tenho aí no bolso do meu casaco! Tenho aí 50 euros! Vamos fazer uma questão à menina! Onde fica Escada Club? Vamos! Pô! Tenho aqui notas mais pequenas! Tenho uma de 10 euros! É isso! Olha! Estamos a semear dinheiro agora! Vejam bem! Cartão! 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 Não é menina! Que fasquinho! Acetatus! Olha! Johnny! Filma-te lá direito que eu vou sair e eu vou começar a correr! Estou a começar a correr a fazer! Começa a correr! Estamos a ver o pôr do sol! Está muito bem! Olha! Muito bem! Neste momento são... 8 e 10! Está muito sol! Digo-te uma coisa! Olha! Sabe como é que vais começar a introdução? Seis começar a fazer a introdução... Senhores patadores! Quer para o magazine? Faz aí para o magazine então anda lá! Para eu ver depois! Zoni! Boa tarde! Hoje é a MKO veio até Vizela! Já não está a contar o dinheiro! Boa tarde! Hoje é a MKO... Hoje é a MKO veio até Vizela! Nomeadamente... Há um Escada Club onde acontece o maior baile da Zona Norte! 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 Hã? Do Norte! Do Norte! Da Sorte! Da Sorte! Continua! E como não podia deixar de ser... O Choninho está aqui! O Choninho está aí! O Choninho está aí! O Choninho está aí! É o Choninhas! Os Choninhas! Vamos! Olhe! Dê-me só uma informação! Sabe onde é o Escada Club? O Estado? Escada! Escada! Discoteca Escada! Não sabe onde é? Ah! Ok! Obrigado! Escada Pequenho! Foda! Amigo! Posso achar a bebeu? Eu vim a conduzir! Escada! 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 Escada da minha casa! E agora? Joano, Vizela, Vizela! Vizela! Vamo para Vizela! De onde é que és, Nino? Sou de Vizela! Sou de Fadel! Iiii! Já abriu, man! Já abriu aonde? Está nerd, natural... Ora, como é ele, estou a tomar a ler o espelho agora... E vamos terminar o nosso vídeo! Estamos a ficar sem tempo! Timer off! Tchau! 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 Tchau!